Fala galera, doutor Pimenta na área pra pimentar ainda mais seus conhecimentos e eu quero trazer uma notícia aí que eu acho que vai bombar, eu que tenho ações aí da WEG, né, ou WEG, a WEG3, creio eu que vai subir mais ainda depois de um acordo que ela informou aí ter firmado hoje com a Randon, a maior fabricante aí de rebox e semi-rebox da América Latina. O acordo então galera, tenho certeza que vai propiciar coisas muito boas aí nessa empresa que é uma das melhores dentro da B3. E já aproveita, deixa seu like aqui no meu vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, ative as notificações, entre também pra minha lista aí do Telegram pra você receber sempre as novidades que eu trago pra vocês aí em primeira mão. E galera, esse acordo aí segundo o site OCP News, é um acordo que prevê fornecimento aí de inversores e motores elétricos da WEG pro sistema E-SIS, Eletronic E-SIS deve ser o sistema, né, que tá abreviado no caso aí. Que equipe o semi-rebox então da Randon, ou da Randon, como o pessoal gosta de chamar, o Randon Implementos aí, na verdade não é só Randon, né, é Randon Implementos, mas eu gosto de falar só Randon, que é o que a gente tá acostumado de ver nas estradas aí. Então ele é formado por uma unidade de controle eletrônico, batizada de ECU, que é bateria, inversor e motor elétrico, acoplado aí a um eixo desenvolvido exclusivamente pra esse fim. Esse sistema então galera, ele é gerenciado por um algoritmo inteligente aí, especialmente criado para avaliar as condições de operação e uso, permitindo então ao implemento aliviar o esforço sobre o cavalo mecânico e também galera, em certas situações aí ele auxilia até também na partida e em subidas, o que vai resultar muito provavelmente aí na economia de combustível. E nas frenagens e desacelerações também o motor aí vai passar a trabalhar como gerador, ou seja, através do inversor regenerativo as baterias serão automaticamente carregadas, que é um sistema muito bacana. Eu já utilizei um carro híbrido em Orlando, na Flórida, um Ford Fusion, e eu fiquei lá por quase uma semana e eu não cheguei a gastar 15 dólares de combustível, porque realmente é isso. Em situações aí como você está na descida ou você está freando, no painel do carro que eu utilizava lá híbrido, ele já mostrava para mim que a bateria já estava sendo recarregada. E sendo assim então, quando eu estava na estrada, ele utilizava o motor elétrico. É isso que é um carro híbrido, né? É um carro que ele tem o motor a combustão e o motor elétrico. Um carro totalmente elétrico, ele exclui essa parte da combustão então. Então isso é bacana para vocês saberem aí que é isso que vai acontecer nesses motores aí da WEG junto a Randon, nessa primeira, digamos assim, nessa primeira rodada de negócios, né? E com isso então o conjunto caminhão-carreta, galera, vai ganhar eficiência e maior agilidade aí, com menor desgaste do conjunto de freio e também aí menor consumo de combustíveis, além de contribuir nisso daí para redução da emissão aí de poluentes, né? Porque como ele vai ser híbrido, ele vai trabalhar com motor a combustão bem menos. E outra coisa interessante também que para criar produtos aí para aumentar a eficiência operacional de transportes rodoviários de carga, ele contribui então para que mais soluções venham aí para contribuir com a sustentabilidade do planeta e que vai estar aí disponível no mercado e está totalmente alinhado aí com o planejamento e as estratégias que Manfred Peter Johan disse aí, que é um executivo da WEG, né? O executivo aí da WEG da parte de automação. Ele é diretor, diretor superintendente da WEG automação. Então é muito bacana ressaltar isso e eu quero saber de você aí que me assiste, o que você está achando das ações da WEG? Você já está posicionado nela? Como que está o seu PM aí? Você pensa na WEG só para curto prazo, para fazer aí compra e venda ou um day trade? Ou você já é mais banho e road? Você compra ações da WEG e deixa ela valorizar bem aí e depois você efetiva o lucro aí? Me conta um pouquinho mais e também o que você achou dessa notícia que eu acho que vai dar uma boa bombada aí nas ações da WEG. Eu, se possível, vou me posicionar um pouquinho mais na WEG aí, mas eu gosto de fazer um jogo de posição diferente, tá? Se o meu PM, um exemplo aqui, não estou falando em valores da WEG, tá? Se o meu PM está em 20 e a ação está subindo, subindo, eu espero uma leve queda, por quê? De repente ela vem para R$19,90, aí eu faço mais um aporte. É mais interessante do que eu aportar, de repente, um lote de 100 ações, galera. De repente aportando de 10 em 10 e diminuindo o meu PM, porque isso vai fazer com que eu tenha um PM menor e depois, futuramente, eu vou ter uma lucratividade maior do que eu comprar o lote normal de 100 aí. Entenderam a jogada? Se eu compro 100 a R$10,00, R$20,00 que seja, eu vou pagar, então, num lote de 100 ações, R$20,00 por ação. Agora, se eu compro 10 de 20, depois mais 10 de R$19,90, 10 de R$19,80, 10 de R$19,75, isso vai fazer com que eu vou diminuindo o meu preço médio e, sendo assim, eu consigo ter depois, quando as ações subirem, subirem aí, uma lucratividade maior, tá legal? Então, fala para mim o que você achou da notícia aqui e, ó, mais uma vez, hein? Deixa o seu like aqui, curta, compartilhe, favorite muito sempre todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!